Música Música Fala comida, mãe do ar Música 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 Versículo do reino agora Música 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 Acesai, 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 o Instraq na Batalha da Leste, acesai, 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 no YouTube Batalha da Leste, acesai, 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 aces É só pra vir rápido Vem a vontade, vem logo Isso aí, cara, é da hora Então, eles vão parar, se podem ver quem comer é isso, Elis Jandinho, Fugação Vem logo Vem para o Paraíma Já nesse começo? É esse o Jandinho que começa Até esqueci Vem, vem, vem Mas é revoltado No mic é pau, no condo estado Você tá ligado? Se eu rima que é revoltado No sofrimento Porque um dia eu fui libertado Meu assunto é rap Quero que se foda o decorado Você tá ligado, meu truta Todo dia eu faço rima, eu faço rap Até quando eu não tô rimando Eu tô fazendo nos cantos da leste É isso mesmo, satisfação total Batalhar contra outro mano Que nem eu que também nasceu no destino Esse aqui representa o João Baiano Uma cota que eu quero descarregar o pente É nesse idiota que tá rimando aqui na frente Cê tem sua revolta, mas eu também tenho a minha E isso aqui não é regressão Mas diferença que minha revolta vai ser meu impulso para o meu sucesso E você até falou que se foda o decorado E eu tô ligado, é comum Mas você tem que lembrar que isso é fácil E poder decorar do que eu não sou um E essa parada cê vai entender Sinceramente cê vai perceber Se é nordestino que o mesmo segue Que escorre em mim também corre você Fica ligeiro meu truta Te mato, senão eu vou ficar com o outro Cê acha que tem uma revolta Não é direcionada, família de luto Se eu matar você É a mesma coisa de matar eu mesmo Se eu atirar, se eu descarregar meu truta Vou tá atirando no espelho Suba no meu mano, meu amigo Eu entendo que cê tá comigo E o preto quer contar uma peça pra outro preto Tá achando que ele é inimigo Atirando pro espelho Eu escuto esses conselhos Minha coroa de luto É muito tempo minha mãe de luta Pra poder ver o seu filho de lucro Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo Só de louco Os pretos matam a preta Atirando preto Mente com outro preto Só pra ganhar mais seguidor no Instagram Olha os pretos matando outro preto E vergonha no gueto Tá tipo um buco raro Mas comigo não Eu truta, eu sou guerrilheiro Não sou um tal desvoto, vitimista Não sou palestino, não sou israelita Mas se pá que eu sou chiita Aham, 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 aham Tudo bem Eu faço pistela e que nunca é patético Eu chego num papo que nunca é estético Nem palestino e nem chiita Mas com o microfone o poder também é bélico Eu sei que você sabe, cê, cê Sinceramente que é sem ibope Nos dividiram em facções Só de nós do inimigo em hip hop Tanto faz e o seu poder é bélico Cê vai nas ruas O que mata é os novos Tal de evangélico Vem comigo, meu tú É matança de bandeira ideológica Os caras te mata, te joga no zoológico Tira seu raciocínio sem lógica Esse papo é bom rato Eu sei que isso é cultura Nunca falta a postura E o pastor lá da rua Com uma bíblia na mão e uma glock na cintura Eu sei bem, essa é minha visão Sinceramente, cê percebeu Eu sei que Deus que dá salvação Mas a proteção do corpo Quem faz sou eu Dá porra a batalha de rima Vamos lá, hein Jurados Um, três, dois, um Um pra lá Um pra cá Dois pra cá E oga um a zero Certo? Mais nada É, mano Tô sentindo isso sem bondade Tá frio, né, família? Mas deixa eu falar Quem ganha a batalha Vai ganhar a camiseta Então já vai passar o frio, mano Quem ganha a batalha Vai ganhar E quem mandar a melhor vibe Também vai ganhar a camiseta Então, mano Levanta a mão pra cima Sem bondade Vamos esquentar o ambiente E aí, DJ Marcelo Vem, 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 vem Saiu isso, a cara já era, né Vem, vem Assim ó, assim ó Se tu não levantar a mão O Jason vai te pegar Vai matar ou vai morrer Vai morrer Vem, vem Vem, vem Vem, vem Não briguem Se bater Não briguem Se bater E mais em 3, 2, 1 Se é pela cultura Eu lembro, mano O choque Nós é vira-lata Aham E minha ideia não é fraca É, mas a abordagem Eu sei bem que é o que nos mata Quem te defende o documento Eles não dá destapa Viola e quer destacar Cê sabe Minha fé não é bem fraca Mas faça essa parada Cê sabe eu mato, babaca Aham, aham Por isso que a rima descarta Jesus que é muito branco Ou minha fé que é muito fraca É a memória que faltou Ou então pancada De europeu O novo senhor Vai saber Eu sou meu truta Por favor, só não te taca Jesus só virou branca Pra eu dar um novo papa Eles não te conhecem Te falam que eu sou insano Porque o meu Jesus Meu truta é africano Então só veja bem Ele me ensona na rima Jesus evolucionário 100% melanina 100% melanina Durou até os nenos Faz essa parada Que não mata nada a leste Foi Jesus africano E ele é lá do nordeste Foi de chama de Oxalá Branca com que ele veste Então você, meu irmão O meu Deus José é africano E nasceu no Maranhão Cê sabe só por quê? Te falo, eu me oponho O primeiro nome dele, claro É seu Antônio É seu Antônio Cê sabe que eu sei, Paulo Eu lembro do seu Antônio Que é o nome do meu amor É, então tudo bem E agora com o pé no peito Hoje eu vou ser o neto dele Que eu chego com esse respeito Alegreia quando eu te vi Nós é neto do mesmo O rei é o tal do rei zumbi Só veja bem meu truta Te falo que eu sei Não tem rio na barriga Não é a rainha que é rei É a rainha que é rei Não tô ileso Filho de Tandara Prefiro morrer do que ser preso Tá entendendo? É, essa parada na levada É zumbi dos palmares Esse zumbi toma palmada Liberdade que causa insônia Por essa mesmo faca E tô longe com uma tende na Amazônia Nemou meu truta Te falo então Só não te chamo Embaixo da poeira O sangue do Tutankhamo Venceram! 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 Em 3, 2, 1 Terceiro round na casa Não foi basicamente Já vem levantando a sua mão pra cima Porque foi você que pediu Nunca pedi nada pra vocês Já pedi alguma coisa? Já te pediu alguma coisa? Levanta a mão aí então Por favor, mano Levanta a mão aí Cê vai andar ali DJ Maiselhos Vítica em terceiro Ave Maria A lua cheia tá aí É pra nos clarear Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E o eclipse está aí Que é pra escurecer Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Invernoou! Não brinquei Não brinquei Não brinquei Não brinquei Não brinquei Não brinquei Neto de Santônio Bizeto de Justina Filho da minha coroa Filho da própria justiça Que não quer injustiça Cê sabe pagar fazer Mas a justiça não é cega Ela acompanha o proceder Um africano com sangue nordestino Neto de rei zumbi E primo do vigulino Aviso o argentino Que ele não é meu rival Só se tiver parentesco Com Colombo ou Cabral É Com Colombo ou Cabral Esse mané Esse índio é revoltado Faz caravela da ré Cê sabe como é que é? E esse é o cartucho Aê 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 Dozeneto de Lampião Rima no cartucho Tirei o facão Da bainha Pra encaixar no bucho É Índio revoltado e consciente Adoro o pajé E mate o presidente Nenão meu truta Te falo pra não sentir dor Bote o índio no poder E tira o senador Tira o senador Rima patética É Eu taco fogo nessa bancada evangélica Cê sabe que eu faço a rima Que eu não sou mané O menino veste rosa Ele veste o que ele quiser Ele veste até o termo Bancada evangélica Que apoia o novo inferno Nenão meu truta Sabe por que não é meu papel A bancada evangélica Joga fumaça no céu Eu entendo nessa parada E o diabo é aquele Que finge que tomou facada Nenão Aham 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 O diabo finge que tomou facada Hoje se interna no hospital Depois de uma leve cadeirada Cê sabe o som da pena Leve cadeirada Só se for a do da pena Nenão meu truta Te falo eu é nacional O diabo veste interno E pede gabinete municipal Um é a trincheira Um é a trincheira Um é a trincheira Caralho família Esse tipo de batalha é muito foda Papo reto Jurados Se foda vocês aí E fazem 3, 2, 1 Dois votos a 1 E Joga para a próxima fase Mais muito barulho para o Gêneson Sem maldade E aí E aí E aí E aí